Transcrição e Legendas Pedro Negri Ando pelas avenidas que muitas vezes nós dois passeamos Entre os carros que passam eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios muito colorido e gente a correr Entre o povo que passa eu vejo você Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Passo em frente ao cinema Um lindo cartaz em exibição Os casas de namorado Junto abraçado que lindo a união Eu me vejo tão perdido Ando tão sozinho querendo entender O que o negro destino me lembrou você Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Um outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Sorrindo eu canto eu estava a chorar Namorei com essa garota E sinto vergonha até dizer Só porque ela parecia um pouquinho com você Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Valeu!